Gente, só agressa Fala o que eu faço pra nós dois fazer um set Vou te levar pro baile Quando eu terminar eu pego Pega, pega e quando eu terminar eu pego Pega, pega e quando eu terminar eu pego Pega, 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 pega Quando ela toma dança fica louca Quando ela dá pra pé pra ela se solta Vai toma, toma, toma Vai toma, toma, toma Vai toma, toma, toma Vai toma, toma Você é gostosa, vai e toma, toma, vai e toma, você é gostosa A nossa cabeça é balada, é pra cá Você só vai vendo todo o carro, comendo tudo fechado Se só reina de mim, eu afalo que é fácil, claro que você fazia o certo Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego Quando terminar eu pego Pegue, pegue, quando terminar eu pego Pegue, 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 pegue